Bom dia pessoal, estamos mais uma vez aqui na Caatinga para mostrar algumas curiosidades para vocês hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma planta que é conhecida aqui na Caatinga como cebolinha ela é muito apreciada pessoal pelos largatos aqui da Caatinga, principalmente a lagartixa aqui pessoal, essa linda florzinha aqui, as lagartixas aqui da Caatinga, elas comem as pétalas dessas flores vendo? Olha como é linda elas aparecem pessoal sempre depois das chuvas, das trovoadas aqui da Caatinga e ela é conhecida pessoal como cebolinha porque realmente ela parece uma cebola, olha vendo? E o que é que acontece? Quando elas brotam depois da chuva, na primavera, elas dão essas florzinhas depois pessoal, serve de alimentação para os animais da Caatinga aqui e essa cebolinha aqui pessoal, elas ficam na terra e o que é que acontece? Ela resiste toda a seca no próximo ano, elas brotam de novo e dão novamente essas florzinhas plantinha conhecida como cebolinha aqui da Caatinga muito apreciado pelos largatos da Caatinga e outros animais também valeu pessoal mais uma curiosidade da Caatinga para vocês a cebolinha da Caatinga valeu pessoal até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau